A vitória é ser mesmo, pior racer, pior racer A razão vai cair no mundo prazer Jamais terás, jamais terás a cruz Esse é meu batismo Eu tive que lutar contra o seu racismo Veja como é grande o meu sentimento E por amor é que esse moço não tem